Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como baixar um programa muito útil para quem grava vídeos para o YouTube. E o nome desse programa é Handbrake. Então eu vou começar procurando aqui no Google Handbrake, o site dele mesmo. Eu vou colocar aqui Download. Você pode baixar para Windows, mas eu vou baixar para Mac, porque é o meu computador é Mac. E tem essas opções aqui para Windows também. Ele já está baixando aqui. Depois que você baixou ele, a Apple não está deixando abrir esse programa, porque está falando que ele não foi criado pela Apple. Mas o que a gente faz? Tem um jeitinho de você seguir de acordo mesmo com o site da Apple, como você faz. Então você tem que vir no Finder, procurar o aplicativo. Está aqui. Dois cliques nele. Está aqui. Aí você vai apertar a tecla Ctrl. E abrir o Open. Clicar no Open. Daí vai vir essa vizinha e você clica no Open. E daí ele vai abrir. E daí, do jeito que ele foi instalado, eu já começo a usar. Para usar ele, como que você faz? Você tem que clicar aqui no Source. Normalmente, quando você abre, já aparece assim. E você clica no vídeo que você quer fazer ele ficar mais leve. Daí ele já aparece aqui e é só clicar Start. O que eu normalmente recomendo é que você mude o nome do vídeo. Sempre, para dar certo. Muda. E clica Start. E clica Start. Ele vai estar sendo salvo aqui, ó. Está o lugar onde ele vai estar sendo salvo. No meu caso, ele está sendo salvo para a área de trabalho. E daqui a pouco já vai aparecer um tempo aqui. Depois que o vídeo é compreensado, vamos dizer assim, ele vai subir bem mais fácil para o YouTube. Vai economizar muito, muito o seu tempo. E isso é excelente, ó. No momento, está mostrando 1,50, 1,49. E ele diminui, assim, em torno de 50% no tempo que eu levo para subir um vídeo para o YouTube. O que me ajuda demais. Vale a pena você tentar instalar no seu computador e ver como que ele suporta esse tipo de programa. Porque se funcionar para você, eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida. Espero ter ajudado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e clicar no gostei se foi útil para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é para ensinar um truque para vocês que pode ser que tem muita gente que já sabe. Pode ser que tem gente que não sabe. Mas é como usar o iCards. O iCards é um sistema aqui do YouTube que ele te apresenta, assim, os links que funcionam até para celular.